Bom dia, o Tribunal de Contas critica o Governo por não ter incluído o Fundo de Resolução Bancário no Orçamento do Estado de 2014. A opinião do Tribunal de Contas consta do relatório de acompanhamento da execução orçamental relativa ao ano passado. O Estado injetou quase 4.200 milhões de euros no fundo, que serviu para capitalizar o novo banco. O Tribunal de Contas entende que a verba foi indevidamente excluída do Orçamento do Estado para 2014.